Um casal em pé de guerra. Muita briga e medida protetiva. Uma discussão no condomínio que quase acaba em tragédia. Ela atingiu o Matheus pelas costas, isso é verdade? Em princípio, a informação que a gente tem é pelas costas mesmo. Matheus e Nadijan estavam juntos há um bom tempo. Mesmo com um filho de três anos, as brigas sempre foram constantes. Agressões verbais e físicas. Até que a dona de casa resolveu procurar a polícia. São pelo menos três registros de violência doméstica. O primeiro foi em 2020. Esse foi o terceiro caso. Nas anteriores, todas elas figuravam como vítima de violência doméstica. Constava medida protetiva. Ainda sendo um casal que, mesmo constando essas medidas, eles retornavam ao relacionamento e davam continuidade. De lá pra cá se passaram dois anos e as brigas prevaleceram. Até que a justiça determinou que Matheus deveria ficar longe da companheira. Mas a medida protetiva não adiantou. Foi nesse segundo bloco, no apartamento do quarto andar, que o casal desceu e veio direto para o estacionamento. Quando eles chegaram aqui, entraram no carro da família. E a discussão continuou, um falando para o outro, reclamando, cada um dizendo uma coisa. Bom, neste momento, ela que estava com uma faca de cozinha pequena, esperou o companheiro se virar. Foi neste momento, então, que ele foi atingido por três facadas. Aí, então, todo mundo ouviu os gritos, a confusão. Foi um corre-corre. E a polícia militar veio até o condomínio. Aqui, a mulher foi presa em flagrante. Na data dos fatos, o casal estava em determinado estabelecimento, consumindo bebidas alcoólicas. Tiveram um desentendimento no local e foram para casa. Chegando na casa deles, novo desentendimento no estacionamento do condomínio. E se estendeu até o apartamento. Alguns moradores locais, familiares, conseguiram apartar a briga. No entanto, eles retornaram para o veículo. Ela alega que lá, ele deu cotoveladas nela e ela havia se armado com uma faca e acabou golpeando ele, já no veículo. Matheus foi socorrido para o hospital da cidade de Suzano, na região metropolitana. E não corre risco de morrer. Aqui na delegacia da cidade, a delegada que esteve à frente da ocorrência não concedeu fiança. Registrou o flagrante por causa da gravidade do caso. A moça, quando chegou aqui, contou que foi em legítima defesa. Mas a delegada não acreditou na história. Daqui, ela foi levada para Mogi das Cruzes. Lá, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Agora, essa história chama a atenção por um detalhe. A Nadjan tinha uma medida protetiva. Ou seja, o marido dela, o Matheus, não poderia se aproximar da companheira. E mesmo assim, os dois estavam juntos. Primeiro, a briga começou em um bar. Depois, foi parar no apartamento do casal. O delegado explica que, apesar da mulher alegar legítima defesa, não foi isso que aconteceu. Essa história que ela chegou falando na delegacia que seria legítima defesa, vocês não acreditaram nisso? Em princípio, a autoridade policial que lavrou a prisão em flagrante não vislumbrou essa questão da legítima defesa em razão das circunstâncias fáticas. Ao que tudo indica, ela teve a oportunidade de se afastar, de procurar socorro anteriormente. No entanto, eles continuaram a briga. Antes da briga, que quase terminou em morte, os dois já tinham passagem pela polícia. Matheus, por violência doméstica, receptação e crime de trânsito. No caso dela, por furto qualificado. E agora, terá mais um processo para responder. Ela foi submetida à audiência de custódia e lá o juiz determinou a conversão da prisão em flagrante e convenção preventiva. E ela encontra-se retida à disposição da justiça. Vai responder por tentativa de homicídio? Correto, tentativa de homicídio. Difícil, né? Mas essa é a realidade.